No interior, ainda é viva a história de um fenômeno que os moradores acreditam ser sobrenatural. É algo que assusta muita gente. Segundo eles, são almas que não conseguiram encontrar descanso e ficam vagando, viram fogo e aparecem em forma de tocha para assustar os moradores. Este é o fogo das almas. Segundo relatos, o cenário ideal para a tocha aparecer era quando os moradores estavam sentados na frente da casa conversando e os mais céticos desafiavam chamando-a pelo nome repetidas vezes. Ela chegava bem perto e eles ficavam desesperados. Há relatos de pessoas que já foram perseguidas ou simplesmente acompanhadas pelas criaturas das trevas, que os seguiram estrada afora, clareando as noites escuras, iluminadas apenas pela luz do candinheiro e a lua, arrancando arrepios e causando pavor. Segundo acreditam os mais velhos, as tochas são uma comadre e um compadre, que resolveram namorar. Quando eles morrem em forma de castigo pelo pecado, o espírito volta em forma de fogo para a terra e aterroriza as pessoas. Esse fogo é visto a olho nu, chega inclusive a queimar aqueles que duvidam. Eu já vi um bocado. Como foi que ela apareceu? É nas carreiras de Avelói assim, nos pés de Juá, nos pés de Brauna, ela fica. Como é? É uma bola de fogo assim, ó. Aí ela aparece, a bola de fogo aparece. É pequena, depois vai aumentando, aumentando, fica bem grande. Aí você não vai para perto, ela fica andando assim. Aí pronto, não mexe com ninguém. De um lado para o outro? É, mas não mexe com ninguém. Aí quando, se a pessoa ficar chamando por ela? Ela vai encostando para perto e queima o cabra. Chega a queimar? Chega. Se você acender um cigarro, ela vem em cima. Esse aposentado já se deparou com uma tocha, tentou correr, mas foi aconselhado por um amigo que estava com ele, que seria melhor superar o medo e ficar quieto. Eu dei vontade de correr, mas eu estava com a mão de camarada, ele disse, não corre não, rapaz, deixa isso, não faz medo não. Se correr é pior. Eu disse, calma, se assombra, né? Se assusta com a tocha? Eu queria correr, bom, calma, disse, não, rapaz, não corre não, não faz medo não. Os relatos assombrosos deste fogo, que queima sem consumir nada, exceto as almas aprisionadas nas maldições, não aparecem só na zona rural. Há relatos de bolas de fogo rolando pelas avenidas da cidade, como relata essa costureira, moradora de Cupira, que ficou em estado de choque ao presenciar o fenômeno. Cheguei a ver, há mais ou menos cinco anos atrás, eu ia na casa da minha irmã, que a minha irmã mora de frente com a pista, com a avenida Miguel Pereira Neto, aí eu ia na casa dela, era mais ou menos umas nove horas. Aí eu vi duas bolas de fogo lá na pista. Até então eu pensei que era alguém que tinha tocado fogo no mato, né? E eu fiquei olhando, curiosa, aí só que do nada elas se afastavam e depois se juntavam de novo. Então daí eu vi que não era apenas que alguém tinha tocado fogo no mato, era alguma coisa a mais. E eu, curiosa, continuei olhando. Aí elas foram se batendo uma na outra e depois foram crescendo e depois sumiu. E a sua reação? Eu, curiosa, fiquei olhando, mas depois que eu vi que aquelas bolas de fogo tinham sumido, eu simplesmente dei um tiro de carreira pra casa, com medo. Esse radialista relata que cresceu ouvindo as histórias que o seu pai contava sobre o fogo das almas. E sentados num terreiro, nas noites de lua, ficava observando o balé das tochas. E eu lembro, né, que meu pai me chamava, chegava à noite assim, dizia, olha, vamos olhar a tocha, ela já tá ali. Meu pai gostava muito de compartilhar as coisas com a gente. Lá em Itacoara de Altinho, no sítio, próximo à vila. E eu ficava, uma serra na frente, né, e a gente ficava olhando lá, minha mãe gostava de sair porque ela ficava nervosa. E meu pai dizia, olha, aí começavam a se juntarem assim, batiam uma na outra, ou passavam de um lado pra outro. Eu não me recordo muito dessa parte, mas era bem interessante. Aí eu vi muitas vezes, muitas vezes mesmo. A ciência explica que as tochas são inflamações espontâneas do gás do pântano ou gás metano. É o resultado da decomposição dos seres vivos do local, de plantas e animais. Estando a ciência certa ou não, os antigos acreditam que as almas estão aprisionadas e gritam por liberdade. Você também pode se encontrar com elas vagando por aí, ser perseguido ou até queimado. Qual seria a sua reação se a bola de fogo surgisse do nada ao seu lado? Tome muito cuidado. O fogo das almas pode não ser só mais uma lenda urbana ou um fenômeno da natureza. Pode ser algo sobrenatural. E você, a próxima vítima.